Danilo, tenta sair da defesa, fica sem a bola, o Flamengo prossegue, Thiago Neves pode até pegar daí, tocou, Ronaldinho Gaúcho, frente a frente com o Flamengo, goooooooool, Ronaldinho do Flamengo! Aos 3 minutos do segundo tempo, do Thiago Neves pro Ronaldinho Gaúcho, aí ficou fácil, frente a frente com o goleiro, um toque de classe, tirando do Henrique, botando a bola no gol, o Flamengo vira o jogo, um gol do Thiago Neves, um gol do Ronaldinho Gaúcho, 2 para o Flamengo, 1 para o Olaria, olha o sorriso do Gaúcho, Flamengo 2x1, virada! Segundo tempo, do Thiago Neves pro Ronaldinho Gaúcho, aí ficou fácil, frente a frente com o goleiro, um toque de classe, tirando do Henrique, botando a bola no gol, o Flamengo vira o jogo!